O que é mais tempo? Eee, corona! CRT! Olha o que é ressalti em pessoa aí, ó! Lucas, sem palavrão, não é que eu te fazia. Uau, obrigada! Olha, nem mais a pessoa aí! A comemoração, né? Pode ser ruim, mas aqui, ó, vem assustar aqui, ó! A gente não tá tocando, mas ele demora muito pra tomar. É, é verdade. O que é o bicho? Deixa eu por que o chinário tá gravando. Sai, cara! Vai, Ronaldo! Bora fazer ele, bicho tá tocando rápido? Bora tocar rápido! Solta rápido! Vai! Vai tocar rápido! Vai tocar rápido! É tocando rápido! É tocando rápido! Não é pra sair do lugar, não! Ah! Vai tocar rápido! É uma... É uma... É uma... Você colocou com a mão pra cima? Sim! Pode, bicho! Se expirou, sim! É, eu inspirei daí! Também não tenho mais... Eu sou muito demente, bicho! Porra! Boa! 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 Boa!